O óbvio pode ter vazado a história de The Angry Birds 3, o filme? Fique sabendo disso agora! Como todo mundo sabe, o Angry Birds Reloaded foi lançado pra nós em 2021 Sendo a adaptação da história do Angry Birds 1 e 2 o filme, só que jogáveis Só que o jogo vem recebendo atualizações cada dia que passa E uma dessas updates me intrigou muito, porque pode ser a história de Angry Birds 3, o filme Eu não vou lembrar agora qual que era o capítulo, mas é um capítulo separado assim Não é nem do 2, nem do 1 Angry Birds, nem do filme Esse capítulo, ele traz como cutscenes isso O Red e o Leonard, e propriamente os outros pássaros que estão lá atrás Presenciando o casamento do Mega Águia e da Zeta Só que aí, eles mal contavam que duas águias, que são aquelas águias que apareceram no filme Do Angry Birds 2, quando o Leonard e os outros lá estão enganando eles pra poder entrar lá dentro da base Aparecem e simplesmente sequestram a Zeta, levando ela embora em um barco E o Red e o Leonard vão atrás com o Mega Águia também E essa pode ser ou não a história de Angry Birds 3 Algumas águias se revelaram contra a Zeta no início assim E sequestraram ela e levaram de volta para a ilha das águias Só que toda destruída Então, essa pode ser a nova história de The Angry Birds 3 Curtiu essa teoria? Então se inscreve aí no canal, fazendo favor E aí E aí